Roblox no Brasil em outubro? E não, não é o servidor brasileiro. Você pode ganhar uma viagem pra outro país jogando Roblox? E Roblox começa a liberar o chat de voz pra mais brasileiro aos poucos. Entre outras notícias. Então desde já peço pra vocês deixarem um like pra ajudar a gente. Também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Se vocês assistiram o nosso vídeo de ontem, vocês devem ter visto que o Roblox liberou o chat de voz pra todo mundo em vários países. Pra quem tinha 13 anos ou mais e um número de telefone verificado. Vários países tiveram a liberação, mas o Brasil foi um dos poucos países que não receberam. Mas por que isso? Porque a moderação do Roblox, que é feita por IA, ela só tá disponível na língua inglesa e no espanhol. E o Brasil é um dos poucos países da América do Sul que fala português em vez de falar espanhol. Mas mesmo que o Roblox não tenha liberado de forma geral aqui no Brasil, parece que o Roblox tá começando a liberar aos poucos pra cada vez mais brasileiros. Desde a última sexta-feira, o Roblox está lentamente liberando o acesso ao chat de voz para usuários brasileiros, com o telefone vinculado à conta. Sim, nos últimos dias, vários jogadores brasileiros que não tinham o chat de voz e não têm a identidade verificada, começaram a receber o chat de voz do nada. Inclusive, teve inscrito que entrou em contato com a gente que também recebeu. Então, caso você ainda é uma das pessoas que tem 13 anos ou mais e já tem o telefone vinculado e verificado na sua conta e não tinha recebido o chat de voz, dê uma conferida na sua conta. E como você faz isso? Você vai até aqui na engrenagem e clica em configurações. Depois você acessa a aba privacidade e rola a barra até aqui embaixo e vê se já tá aparecendo a opção de microfone pra você. Se ela estiver aparecendo, é só ativar que você já pode usar o chat de voz. Que demais! E falando em inscritos, desde duas semanas atrás, quando aconteceu o evento do The Games, vários inscritos nossos têm tido problema pra poder entrar em servidores privados. E parece que isso tá acontecendo com bastante gente no Roblox. Desde as últimas semanas, os jogadores vêm relatando problemas ao entrar em servidores privados, por meio do aplicativo mobile. Ao tentar entrar, eles acabam indo para um servidor público. Sim, esse problema tá acontecendo pro pessoal que joga no celular. Eles tentam selecionar, eles vão lá, selecionam um servidor privado, mas na hora que eles conectam no jogo, eles acabam caindo num servidor público. Até então, o Roblox não resolveu esse problema ainda. Já vem passado mais de duas semanas, mas tem algumas coisas que você pode fazer pra poder voltar a jogar. No momento, existem duas formas conhecidas de entrar em servidor privado em dispositivos móveis, sem problemas. Entrar pelo site do Roblox e trocar o idioma do seu Roblox para inglês, já que o bug, por algum motivo, não está acontecendo com o Roblox em inglês. Então sim, se você faz muita questão de jogar em servidor privado e não tá conseguindo pelo celular, você pode acessar em vez do aplicativo diretamente pelo navegador, ou muda o seu Roblox pra inglês. Porque esse problema não tá acontecendo pros jogadores de língua inglesa. Coincidência? Acho que não! E falar em problemas, o Roblox, ele tá com um pequeno problema na relação de espaçamentos. E é melhor que você não atualize a sua view agora. O Roblox está com um problema onde as quebras de linha não estão funcionando como deveriam. Esse problema está afetando atualizações de descrições de jogos, de biografias de perfis e talvez outros lugares. Sim, o Roblox, ele tá com algum problema que ninguém sabe o porquê na quebra de linhas. Sabe quando você vai escrevendo alguma coisa no Roblox e vai colocando por tópicos? Isso simplesmente não tá funcionando. Tanto pra descrição de jogos, também na hora que você vai atualizar o seu perfil do Roblox. Se você por acaso entrar no seu perfil ou na descrição do seu jogo e for fazer a atualização da bill, ele vai ficar disso aqui pra isso aqui. Então enquanto o Roblox não corrigir esse problema, caso você não queira ter a sua bill toda zoada, não atualize ela agora. Se liga, fica ligado, hein? Agora já imaginou você poder viajar pra outro país com tudo pago simplesmente por ter jogado o Roblox? Bem, talvez agora você possa. A Organização Internacional Associação das Nações do Sudeste Asiático, ou também conhecido como ASEAN, está chegando ao Roblox. E você tem a chance de ganhar uma passagem grátis para viajar pra qualquer um de dois países que você escolher da organização. Sim, essa organização chamada ASEAN, que promove o turismo no Sudeste Asiático, ela está chegando ao metaverso e parece que ela pretende lançar mapas no Roblox. E pra promover esse mapa, ela vai fazer um concurso dentro do mapa do Roblox ao qual você pode ganhar uma viagem. Jogadores que encontrarem objetos escondidos na caçada poderão desbloquear itens virtuais e exclusivos e recompensas no jogo. Além disso, os 20 melhores jogadores que terminarem a caçada mais rápido participarão do sorteio para dois e terão a chance de viajar pro Sudeste Asiático. Sim, aparentemente eles vão lançar esse mapa no dia 27 de setembro. E as 20 primeiras pessoas que terminarem o desafio vão participar de um sorteio. E através desse sorteio, você vai ganhar viagem pra duas pessoas pra dois países do Sudeste Asiático, ao qual você pode escolher. Entre eles estão a China, Filipinas e até a Tailândia. Infelizmente, não temos muitas informações ainda sobre esse concurso e a gente não sabe se vai estar disponível pra pessoas do Brasil. Eu tenho certeza que não. E se vocês acompanham a gente, vocês devem ter visto que o Roblox esteve no Brasil pela primeira vez em junho desse ano, participando da Gamescom. Inclusive, eles tiveram com um stand muito legal lá no evento. A gente mesmo participou, inclusive participando de apresentações do Roblox, onde a gente gravou tudo, um vlog mostrando como foi. No nosso canal de vlogs Abracei um Cacto. Se você não assistiu, vai lá assistir que tá bem legal. E parece que realmente o Roblox gostou do Brasil, porque parece que eles vão voltar agora em outubro, na BGS. Parece que o Roblox fará presença na BGS Brasil Game Show desse ano. O Brasil Game Show é uma feira muito tradicional de games que acontece aqui no Brasil. Inclusive, esse ano, acho que já é a 15ª edição. E foi postado do Dev Forum, que parece que o Roblox vai estar lá. Estamos preparando uma oportunidade muito especial para o mês de outubro. No desafio Criador Master, você irá concorrer a uma sessão de feedback exclusiva com a equipe do Roblox. Além de 15 mil em prêmios. Ficou interessado? Fique de olho na categoria em português Desafio e Eventos, que todas as informações sobre o desafio serão anunciadas na segunda semana de outubro. Até o momento, a gente não tem muita informação sobre essa participação do Roblox na BGS. Mas eu acredito que não vai ser igual na Gamescom. Não deve ter um instante. Até porque, até o momento, a gente não foi informado de nada. E quando aconteceu a Gamescom, o Roblox avisou a gente muito antes. Eu acredito que eles devem participar de algum desafio focado nos criadores de mapa. Já que na Gamescom teve muito foco em criadores de conteúdo, como os youtubers, e os criadores de itens UGC, eu acredito que eles devem ter algum desafio justamente para os criadores de mapa. Então, a gente não tem muita informação como isso vai funcionar. Assim que a gente tiver mais informações, a gente traz aqui para vocês. Ok. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui então. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Se for a primeira vez que está assistindo, fica o convite para se inscrever. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.